Família, VAB, Família Banque Tricolor, sou FFT O bonde tá bolado, só tem considerado Valeu mano NG Aquele forte abraço E todos os manos da FFT Para o nosso Fortaleza juntos vamos torcer Vermelho, azul e branco é o bonde Tricolor A família tá unida, pode crer, já formou E no castelão é festa, irmão A FFT defendendo o leão E lá no PV, neguinho, vou te dizer A família vai em peso para fortalecer Tricolor VAB, Família VAB, Família Banque Tricolor, sou FFT O bonde tá bolado, só tem considerado Valeu mano NG Aquele forte abraço E todos os manos da FFT Para o nosso Fortaleza juntos vamos torcer Vermelho, azul e branco é o bonde Tricolor A família tá unida, pode crer, já formou E no castelão é festa, irmão A FFT defendendo o leão E lá no PV, neguinho, vou te dizer A família vai em peso para fortalecer Tricolor Tricolor